o Campeonato Racional de Veteranos, Lagoa FM, Lagoa TV, Ser Santos, que terá neste final de semana, amanhã, sábado, mais uma rodada sendo disputada. Será a quarta rodada da competição, já na metade do campeonato estamos, né? Ser Santos vai jogar contra o time de Davi Canabarro, no primeiro jogo a partir das duas horas da tarde, neste sábado, lá na sede campestre do Santos, os veteranos Ibiraiaras vai jogar contra a equipe do Santa Cruz de Sananduva na partida de fundo, então, deste primeiro, deste sábado, na verdade, deste dia 18, deste mês de janeiro, com dois jogos sendo disputados a quarta rodada da competição. Ainda restam três rodadas para o encerramento desta primeira fase do Campeonato Regional de Veteranos, Lagoa FM, Lagoa TV, Ser Santos, e a gente tem realizado um trabalho de cobertura, acompanhamento dos jogos, e para complementar as informações do esporte, a gente lembra que neste final de semana, teremos o segundo final de semana, de mais uma edição, a vigésima primeira, da Copa Verão de Caseiros. Teremos aí jogos sendo disputados lá no Clube União Caseirense, no domingo pela manhã, com o futebol de areia Força Livre, e também teremos aí, neste final de semana, o vôleibol duplas, com a projeção aí de um número significativo de equipes também participando do vôleibol duplas, neste segundo final de semana da vigésima primeira edição da Copa Verão de Caseiros. Lagoa FM, Lagoa TV, também realizando o trabalho de acompanhamento e cobertura deste grande evento regional. Lagoa FM, Lagoa TV, também realizando o trabalho de acompanhamento e cobertura deste grande evento.